E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um easter egg aqui do mapa Rave in the Headwoods E dessa vez galera, eu vou mostrar pra vocês aqui como conseguir esses 10 itens coletáveis no mapa Esses itens coletáveis aí são necessários pra vocês ganharem uma conquista e cada um deles também te dá uma habilidade Então vamos começar aqui pessoal, pela máscara aí da coruja A primeira localização da máscara da coruja é no pé dessa escada aqui quando você chega aqui no lake A segunda localização da máscara da coruja galera, vocês tem que ir nesse local aqui onde tem essa ponte de pneus E bem nesse cantinho aqui você encontra a segunda localização aí da máscara da coruja Quando você tiver com a máscara da coruja em posse, vocês vão lá no Mass Hall e vocês vão chegar nesse quadro aqui e colocar ela Colocou ela no quadro, vocês vão atirar na chave aí que fica ao lado da coruja A chave vai cair e vocês chequem ela Quando vocês fizerem isso, vocês vão completar aí a quest da máscara da coruja Todos esses penduricalhos aí pessoal, todos esses itens tem duas localizações que podem estar no mapa e sempre vocês vão ter que fazer uma questzinha pra liberar eles O próximo aqui pessoal é a bola 8, tá? A bola 8, a primeira localização que ela pode estar é aqui em frente desse local, é exatamente aqui em frente da entrada da área de recriação A segunda localidade dela fica aqui na área de recriação mesmo, ao lado da barraquinha aqui, onde você pega uma das partes do barco Quando você pegar a bola 8, agora é só você voltar pro respawn No segundo andar aqui do respawn tem essa mesa de sinuca, vocês vão colocar a bola 8 aqui nessa mesa de sinuca E vai dar um tiro aí em cada bola branca pessoal Fez isso, vai estar habilitado pra você checar a bola 8 aí Quando você checar a bola 8, vocês vão ativar aí a quest da bola 8 e aí ela vai aparecer também no seu HUD Lembrando pessoal que sempre que você ativar uma quest dessa, o item fica pendurado na sua arma, então isso indica que deu certo O próximo aqui galera é a pá dourada e a primeira localização fica aqui em frente ao carrinho da mina, exatamente nesse ponto E a segunda localização da pá dourada aí é aqui depois da área de recriação, exatamente nesse ponto aqui galera Pegou a pá dourada aí, agora vocês vão voltar lá pra Mass House e aqui ao lado da Mass House tem esse laguinho aqui, esse pântano Vocês vão passar ele aqui e virar pra direita, vocês vão encontrar um pedaço de esqueleto aí É só vocês colocarem a pá nessa localização e quando vocês fizerem isso vai começar a dropar aí algumas caveiras É só tomar cuidado com elas que elas tem um pouco mais de vida do que os zumbis normais Então mata aí todas essas caveirinhas, não vai ter dificuldade nenhuma, só dá uma volta nelas aí e depois matar Quando vocês matarem a última caveira a pá vai estar liberada aí pra vocês pegarem e assim concluir a quest dela O próximo item aqui galera é a ponta da flecha, então a primeira localização da ponta da flecha aí é bem em frente aqui a Mass House Exatamente nesse cantinho aqui dessa placa e a segunda localização é lá no respawn galera Vocês vão ter que sair aqui pela porta onde tem duas estátuas de urso e ao lado aqui dessa luminária vocês encontram aí a segunda localização da ponta da flecha Agora quando vocês estiverem aí com a ponta da flecha vocês vão lá na área de recriação e vocês vão ativar aqui o modo neon Quando vocês ativarem o modo neon vocês vão correr aqui e virar à direita e vocês vão seguir reto aqui até aquele ponto onde vocês pegaram a pá dourada Exatamente naquele ponto onde vocês pegaram a pá dourada tem um balcãozinho, vocês vão colocar aqui ó, nesse balcãozinho vocês vão colocar a ponta da flecha E quando vocês fizerem isso ao lado aqui de onde vocês colocaram a ponta da flecha vai habilitar um tiro ao alvo Vocês precisam acertar aí oito alvos seguidos galera, exatamente isso, oito alvos seguidos e quando vocês completarem aí esses alvos a ponta da flecha vai estar disponível aqui pra vocês Não tem problema se vocês errarem, é só vocês começarem de novo, mas o ideal é vocês tentarem fazer aí abaixo do round 10 Porque aí o slasher não vem e não atrapalha vocês Seguindo aqui galera, o próximo item coletável aí é o brinco e a primeira localização dele fica aqui ao lado do bang bangs Exatamente nesse ponto aqui pessoal ó, coletou ele aí galera, a próxima localização onde pode estar esse brinco fica ao lado do blue bolts Exatamente nessa escadinha aqui galera ó, então exatamente nessa escadinha fica a segunda localização Quando vocês encontrarem o brinco então, vocês vão lá para o respawn e ao lado aqui da lareira tem essa mesa com a televisão Vocês vão colocar o brinco aqui e quando vocês fizerem isso vocês vão perceber que algumas luzes aí da casa brilham mais que outras Então vocês vão pegar duas dessas luzes que fica bem em frente aqui ó, vocês vão checar uma vez cada uma delas De forma que o brilho aí da luz fique voltado para os anéis Quando fizer isso o anel vai brilhar um pouco mais e assim você pode coletar ele e terminar a quest também do anel O próximo coletável aí galera é o peixe E para fazer o quest do peixe vocês tem que vir aqui onde tem essa placa do power perto da fogueira das cabanas E nesse cantinho aqui vocês encontram aí a primeira localização do peixe A segunda localização do peixe galera fica exatamente aqui no pântano, vocês vão passar aqui aonde vocês colocaram a pá E nesse esgoto verde aqui galera, vocês vão ter que liberar essa porta aqui e ele pode estar exatamente aqui no centro desse esgoto da tubulação verde Depois que vocês fizerem isso vocês vão aqui ao lado de onde vocês tomam o barco aí para ir lá para a ilha E bem nesse pontinho aqui vocês vão colocar o peixe exatamente ali embaixo Quando vocês fizerem isso vocês vão perceber que vai ter uma luz que fica brilhando no lago Vocês precisam arremessar aí algumas granadas para você matar aquela luz Deve ser um peixe, deve ser algum monstro aí Vocês precisam arremessar uma granada e quando vocês matarem esse monstro aquático aí O quest do peixe vai estar completo Então vocês peguem ele aí para completar a quest também do peixe O próximo aí pessoal é o coletável do sapo Vocês vão encontrar o sapo, a primeira localização é nessa cadeira verde aqui ó Essa cadeira verde fica na salinha onde tem aquele local que você deposita o dinheiro para os seus amigos pegarem E a segunda localização do sapo aí fica na área de recriação aqui no trailer Bem nesse cantinho aqui ó, vocês vão encontrar aí um sapo dourado Pegou o sapo dourado aí, vocês vão seguir lá para o brejo novamente Vocês vão passar ali onde vocês colocaram a pá e um pouco antes ali de onde vocês pegaram o peixe Exatamente nesse ponto aqui vocês colocam o sapinho aqui Agora galera, vocês precisam mudar aí para o modo neon E quando vocês mudarem para o modo neon pessoal Agora vocês vão ter que fazer aí algumas investidas aéreas Vocês vão cruzar a ponte aqui e quando vocês chegarem nesse local vocês vão pular E fazer algumas investidas aéreas aí para matar os sapinhos de neon Você tem que matar todos os sapos de neon aqui para concluir essa quest Para você fazer essa investida aí caso você não saiba Você tem que pular e apertar o botão R3 aí É o botão que dá a facada Para quem estiver jogando no PC ou no Xbox One Vocês apertam o botão que dá a facada quando vocês estiverem no ar E no modo neon você dá essa investida aérea Vocês vão ter que repetir isso algumas vezes É meio chatinho até Vocês vão ter que repetir algumas vezes aí E matar todos esses sapinhos aí neon Vocês tem que esmagar todos eles Quando vocês fizerem isso aí A quest do sapo também vai estar liberada E você pode coletar ele aí E concluir mais essa quest Lembrando galera que a quest do sapo e a quest da ponta da flecha Façam antes do round 10 para vocês não terem problema com os slashers Depois aqui galera para vocês coletarem a chupeta Vocês tem que ir lá na casa onde tem o stamina E nesse cantinho aqui vocês encontram aí A primeira localização onde pode estar a chupeta Depois disso vocês tem que voltar lá para a lagoa E ao lado aqui desse tambor que está cheio de fogo Nesse cantinho vocês encontram a segunda localização aí da chupeta A quest da chupeta é bem facinho também Vocês vão ter que vir aqui na Mass House E nesse balcão aqui vocês vão colocar essa chupeta aí Quando vocês fizerem isso Vocês vão perceber que as portas vão estar aí bloqueadas E quem está fora não entra Quem está dentro não sai Nesse momento aqui vocês vão ter que matar aí Uma quantidade considerável de zumbis aí Não é muita coisa não Acredito que de 15 a 20 zumbis aí Você já consegue completar essa quest Quando vocês matarem essa quantidade de zumbis Vocês vão perceber que a chupeta vai estar disponível aí É só pegar ela e concluir mais essa quest Seguindo aqui galera Agora é a quest das botinas E a primeira localização aí Onde pode estar essas botinas É aqui nesse local da lagoa Onde tem muitos barcos empilhados galera Exatamente nesse cantinho aqui Pode estar aí a primeira localização da bota A segunda localização é onde tem a maior fogueira do mapa Exatamente naquele ponto onde você faz o upgrade da crossbow Para o lado do pássaro Exatamente nesse cantinho vocês encontram aí A segunda localização onde pode estar as botas Quando vocês fizerem isso Aí vem a quest mais legal aqui Desse easter egg Pessoal vocês precisam encontrar aqui Essa cabaninha que tem 4 beliches Lá na localização das cabanas E aqui vocês vão colocar aí A botina Quando vocês colocarem a botina Vocês vão perceber que tem uma pegada vermelha aí Vocês tem que ir seguindo essa pegada vermelha galera E sempre quando terminar Essa pegada ela sempre termina Numa janela Infelizmente eu estava olhando para baixo Mas eu vou deixar que vocês façam esse easter egg aí E quando vocês concluírem Sempre quando vocês concluírem essas pegadas Vocês estejam olhando para a janela aí Estejam olhando para cima Que tem uma coisa muito legal A segunda localização aqui Onde pode estar as pegadas É lá no respawn Bem em frente ali ao computador No andar de baixo Vocês vão seguindo aí Novamente as pegadas E as pegadas sempre vão terminar aí Em uma janela Lembrem-se do que eu falei Quando terminar as pegadas aí Continuem olhando aí para frente E fiquem olhando para essa janela aí Porque é muito legal o que acontece Eu não vou falar para vocês Eu vou mostrar para vocês aqui Na terceira localização Onde as pegadas aparecem Então vocês vão chegar aqui no pier E encontrar aí novamente As pegadas vermelhas Essas pegadas elas duram um pouco mais Então vocês vão ter que Novamente ir seguindo elas aí Todas elas sempre terminam em uma janela Então lembrem-se de olhar para a janela aí Quando terminar galera Então eu vou mostrar para vocês aqui O que acontece quando terminar Porque nessa janela eu estava olhando Mas é muito legal Porque o boss aí Um daqueles slashers Ele passa lá atrás E nas outras janelas É mais próximo Então acaba que você pode até tomar um susto Então é muito legal Quando vocês concluírem então aí Todas as pegadas As três pegadas Vocês vão voltar lá na salinha Onde tem as quatro beliches E coletar a bota novamente Assim você conclui também a quest da bota Agora pessoal É a última quest E essa quest é a quest do binóculo A primeira localização aí Onde pode aparecer o binóculo É no cantinho desse banco aqui Próximo ao Mass Hall E a segunda localização Onde pode aparecer o binóculo É aqui atrás É na parte aqui Da área de recriação Vocês vão encontrar Bem nesse cantinho aqui Próximo das caixas de bebida Pegou o binóculo aí pessoal Agora vocês vão lá para a lagoa E vocês vão ter que colocar Nesse banquinho Que fica próximo ali Onde vocês recarregam As suas cartas de destino Essa talvez seja a parte mais chata De todas as quests Porque você vai precisar De uma sniper Isso mesmo Vocês precisam aí Ter uma sniper E com a mira de scope Galera Então vocês precisam mirar Lá na ilha do Kevin E acertar todos esses Pontinhos brancos aqui Que tem em cima dos totens São um total aí De quatro pontos brancos Um em cima de cada totem E também tem um ponto branco Na janela da casa do Kevin Esses pontos brancos aí São olhos pessoal Isso mesmo São olhos aí Que vocês precisam acertar É um total de oito olhos Que vocês tem que acertar aí Sempre com a sniper E sempre com a mira de scope Bruno Funciona assim a mira de scope? Não sei Eu prefiro não arriscar Até porque É bem demorado esse ponto aqui Então acertou os cinco aí Na casa do Kevin Depois atrás da máquina de fortuna Aqui vocês também tem mais uma Depois olhando ali Um pouco mais para a esquerda Da máquina de fortuna Vocês vão mirar lá na frente Talvez esse é o mais difícil de ver Vocês vão ver mais um pontinho branco Mais um olho ali Acertem ele E por último Vocês vão olhar aqui Para frente da máquina de fortuna E vocês vão ver Mais um ponto branco Mais um olho aí Para vocês acertarem Acertou esse olho Agora vem a parte um pouco mais chata Dessa quest Vocês vão precisar matar aí Alguns zumbis Aqui no gazebo mesmo galera Vocês não podem sair do gazebo aqui E vocês tem que matar esse zumbi Eu atirei com a própria sniper E sempre headshot Eu não sei se pode ser Qualquer tipo de baixa Qualquer arma Mas eu usei a sniper Então use a sniper Para garantir mesmo Quando vocês matarem o último Vocês vão perceber Que tem um brilho muito forte Que aparece no banquinho ali Isso indica que deu certo Vocês podem pegar o binóculo aí E concluir então A última quest desse desafio Vocês fizeram um total De 10 quests aí pessoal Ou seja Vocês fizeram os 10 desafios do mapa E agora vocês tem ali Os 10 penduricalhos no seu HUD Para que serve isso Bruno? Isso serve para vocês Ganharem uma conquista aí no mapa E essa conquista é a conquista De pegar tudo né De pegar todas as fotos De fazer todos os desafios E também conseguir aí Os 10 penduricalhos Sem contar que Isso aí é muito legal Cada penduricalho desse Te dá um benefício a mais Infelizmente ainda não se sabe Quais são os benefícios De cada um O que eu sei por exemplo É que o penduricalho da bola 8 Ele dá dano nos zumbis Quando você desliza Então se você deslizar Em direção ao zumbi Você dá dano aí E pode até matar o zumbi O binóculo por exemplo Se você recarregar A sua arma Próximo de um companheiro E ele recarregar Na mesma hora Tem o efeito lá Do electric cherry Do blue bolts Sai aqueles choquezinhos E a chupeta por exemplo Para vocês terem uma noção Quando o zumbi Bate em você O próprio zumbi Recebe o dano Então cada um desses Dá um benefício a mais Para vocês aí Mas infelizmente ainda não se sabe Quais são todos esses benefícios Então Espero que vocês tenham gostado De mais desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar ele aí Para ajudar a gente Eu quero deixar um agradecimento Especial aí Ao Chico Lira E ao Flávio Que me ajudaram aí Muito com esse vídeo Um forte abraço E até mais E aí E aí Obrigado.